Olá, estudantes! Voltei! Voltei! Estavam com saudades, eram as nossas aulas de inglês, duas semanas sem aula, não é isso? Estamos de volta, também um momento de saudade de gravar a aula para vocês, mas a saudade acabou, porque agora estamos de volta. Em breve, se Deus quiser, vamos nos ver pessoalmente, certo? Então, vamos lá pessoal, vamos continuar aquele nosso papo, aquele papo que a gente começou a passar, sobre os afazeres domésticos. Vocês estão ajudando aí, mamãe e papai em casa? É isso, a gente aprendeu algumas tarefas, algumas atividades que a gente faz em casa, que é para fazer ou que às vezes a gente não faz, que precisa fazer, não foi? Em inglês, vamos rever essas atividades? Vamos rever, vamos ver se vocês lembram. Abram lá o livro de vocês, Open Your Voice, to page 55. Vamos abrir aqui na página 55, aqui. Vamos fazer uma revisão das tarefas domésticas que a gente estudou na passada. Então, a primeira, olhem aqui para a primeira, olha, deixa eu focar aqui, a primeira é clean the bedroom, bem? Então, clean the bedroom, o que é isso? Clean the bedroom é arrumar um quarto, limpar o quarto, organizar, e aí? Clean the bedroom, vocês fazem isso? Do you clean your bedroom? I clean my bedroom. Então, clean the bedroom é arrumar um quarto. Então, repeat, clean the bedroom, clean the bedroom, good. Quem que faz isso? Levanta a mão. Quem não faz e diz que faz? Só para dizer que sabe fazer. Então, tá, espero que vocês façam mesmo. Clean the bedroom. A outra atividade, do, aqui, vamos lá, continuando. Essa aqui, olha, do the dishes. Do the dishes. Do the dishes. Quem lembra o que é do the dishes que a gente viu na passada? Do the dishes é lavar louça. Essa eu amo, eu adoro. É a minha atividade favorita de casa. E aí, vocês gostam de do the dishes? Do you like doing the dishes? Do the dishes. Lavar louça. Repeat. Do the dishes. Quem que faz? Quem que do the dishes em casa? Do you do the dishes? Levanta a mão. Essa, para mim, é a melhor, né? Próxima. Também legal. Gosto muito dessa atividade aqui, ó. Feed the dog. Gosto muito. Se eu tivesse um cachorro, eu gostaria que é muito fácil. Eu colocar a comidinha lá no prato e já era. Então, é feed the dog. Feed the dog. Então, como é dar comidinha para o cachorrinho? Feed the dog. Do you feed your dog? Tem que dar comida, hein? Feed the dog. Isso é o mínimo que vocês podem fazer. Se vocês pediram tanto um dog para o pai de vocês, tem que fazer pelo menos ver se tem comida no prato deles, né? Feed the dog. Próxima tarefa. Peraí que eu desmarquei. Make the bed. Make the bed é seu. Confesse, eu já falei para vocês que eu acho muito chato. Make the bed. Make the bed. Isso é fazer a cama, arrumar a cama. Make the bed. Can you repeat? Make the bed. Make the bed. Próxima. Set the table. Repeat. Set the table. Arrumar a mesa. Para o João Peça, raramente eu faço. Raramente. Eu falei que eu só faço quando é uma ocasião muito específica e especial. I set the table. Quer dizer, organizo a mesa. Geralmente cada um come em um lugar. Por exemplo, o meu pai, ele come na cozinha. Eu como na sala de jantar. O meu filho come na sala de jantar também. Mas tem gente que come no sofá. Então, set the table. Arrumar a mesa. Próxima é take out the garbage. Essa aqui. Geralmente os homens fazem, né? Take out the garbage. Que é levar o lixo para fora. Take out the garbage. Can you repeat? Take out the garbage. E a última. Wash the bike. Wash the bike deve ser divertida, né? Wash the bike que é lavar a bike. Se vocês têm, é a última aqui de baixo. Wash the bike. Se vocês têm bike, vocês têm que wash the bike. Do you wash the bike? Quem que lava a sua bike? Meu filho nunca lava a bike dele. E é, né? Pois é. Então, é importante. Tem que lavar. Ah, você vai ficar suja. Nem a bike dele está suja. Então, wash the bike. Mas tudo isso nós vimos na aula passada. Então, eu estou falando bem rápido. O que a gente viu detalhadamente nos anos anteriores. Quem não viu, por favor, assistam os vídeos anteriores. A gente viu também esses frequências, esses adverbios de frequência. Always. Que significa sempre. Usually. Que significa geralmente. Sometimes. Que é às vezes. E a última, never, nunca. Tá? E eu repito. Always. Usually. Sometimes. Never. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? Nessa atividade, eu gostaria que vocês marcassem, então. Então, está aqui de novo. Tudo que eu coloquei lá. Always. Usually. Sometimes. And never. Eu queria que vocês marcassem com um X a frequência que vocês fazem essas atividades que a gente viu aqui. Então, por exemplo, a primeira está aí. Clean the bedroom. How often do you clean your bedroom? Qual a frequência que vocês me arrumam? Então, vocês marcam. Se for sempre, clica em always. Se for, geralmente. Usually. Quase sempre, né? Sometimes. Se for, às vezes. De vez em quando. E never. Se vocês nunca vão fazer isso. Coisa feia, hein? Espero que eu não veja nenhum never. Na hora que eu for ver as fotinhas, vocês vão me dar pra mim. Eu quero investigar, eu quero que vocês façam as atividades, tirem a foto e mandem pra mim que eu quero ver quem que trabalha e quem não trabalha em casa, tá bom? Então, essa questão não tem item certo, não tem item errado. Isso aqui é a frequência que vocês fazem essas atividades, tá bom? Então, façam aí e a próxima atividade, depois, né? Tem uma pausa no vídeo que eu vou prosseguir, tá? Pausa no vídeo, façam essa atividade e agora vamos continuar, vamos prosseguir. Temos aqui a primeira frase, deixa eu focar aqui, ó. Routine, que é a rotina. I always clean my bedroom, eu sempre limpo meu quarto, tá? Isso aqui é uma rotina, então sempre isso acontece. E temos aqui, agora, neste momento, now, now significa neste momento. Neste momento, o que eu estou fazendo? I'm, eu estou cleaning, limpando my bedroom. Now, eu estou limpando meu quarto agora, now. Então, gente, vocês perceberam uma coisa? Deixa eu anotar aqui na louça pra vocês verem. Deixa eu anotar. Deixa eu apagar aqui. Não sei se vocês perceberam. Quando eu falo que eu sempre limpo o quarto, Olha como eu vou falar. I always, sempre, always, clean. E aí, continuo o meu quarto. My bedroom. I always clean. Eu sempre limpo. Certo, ok? Agora, se eu quiser falar que eu estou limpando o quarto, Então, eu vou ter que mudar, eu não vou poder escrever. I always, eu sempre. Eu tenho que escrever, eu estou. Não vou mais que eu estou em inglês. É I am, eu estou. I am. Deixa eu colocar o am. Pronto. I am, eu estou. Agora, limpando. Pois bem, aprendemos que limpar é clean. Isso, limpar é clean. Tá aqui, limpar. Agora, limpando. Para virar limpando, eu vou colocar clean. A palavra clean, é limpar. E o ing, é um ando. Então, fica limpando. Eu sou limpando. A, em, me. Agora, now. Now. Agora, neste momento. Entenderam? Então, eu falar, eu limpo. É diferente de falar, eu estou limpando. Não é isso? Em inglês, da mesma forma. Então, em inglês, eu sempre limpo. I always clean. E eu estou limpando. Vai ficar, I am. Eu estou. E limpando. Clean. Então, vocês vão ter que colocar o ing para avisar o ângulo. Vamos dar um outro exemplo? Vamos lá. Eu nunca, eu vou dizer que eu nunca, é, faço a cama. Então, I never, eu nunca, I never, faço a cama. Eu nunca arrumo a cama. Make the bed. I will make the bed, the bed, etc. Continho, continho. Tá, então? I, eu, nunca, never, make, faço a cama. Tá, agora vai falar que eu estou fazendo a cama. Como é que fica? I am, eu, estou, estou é am, I am, agora fazendo a cama. Como é que eu vou escrever a cama? Make, ing. I am, make. Então, você vai colocar o ing no final. Teacher, você tirou a letra m, né? Do i, que colocou o i, exatamente. É, quando, se o verbo terminar no e, você não vai acrescentar o ing, você vai tirar primeiro o e, para depois colocar o ing. Então, fica aí no make in the bed. Certo? Eu estou arrumando a cama agora. Are we making the bed now? Now significa agora. Now. Entendido? Então, é o seguinte. O que é que vocês vão fazer? Agora, vocês vão fazer essa atividade da página 35, a página 35, a 7, aqui. Nessa atividade, você vai desembaralhar as palavras. Então, scramble the words. Vocês estão vendo que as palavras estão todas embaralhadas, não fazem o menor sentido. Deixa eu focar aqui para vocês verem, ó. Aqui no number one, é o número um. Está assim, ó. Está tudo embaralhado. Não faz sentido. My, I, make, bed, always. Não. Não faz sentido. Então, vocês vão organizar essa frase para que ela faça sentido. Então, eu vou fazer essa número um para vocês entenderem como é que é. Tá? Então, vamos organizar. Então, I significa o quê? Eu. Beleza. Não, mais. Mais, mais, desculpa. Mais significa o quê? Me. Mais significa meio. E aí, tem a palavra I. I significa o quê? Eu. E aí, tem a palavra make. Você sabe o que é fazer. Fazer a cama. E aí, tem a palavra bad. É cama. Certo? E tem always, que é sempre. É sempre. Então, temos essas palavras. Então, eu tenho que organizar da maneira que ela faça sentido. Então, como é que ficaria? Tem meu, eu fazer a cama sempre. O certo seria, eu sempre faço minha cama. Vou vir dizer aqui mentalmente em português. Eu sempre faço minha cama. Agora, eu vou passar para o inglês. Eu vou organizar com. Então, eu em inglês é o quê? I. Aqui, vou começar a fazer com I. Eu. Sempre. Sempre. Como é que é sempre em inglês? Aqui, ó. Always. Always. Então, I always. Eu sempre. Pronto. Faço. Make. Faço a make. I always make. E minha cama. My bed. My bed. Então, organizei a frase. E eu escrevi a frase bem aqui. Então, você vai organizar e escrever a frase aqui embaixo organizada. E vocês vão marcar se é uma rotina, isso. Ou se é now. Algo que eu faço agora. Agora, como é que eu sei se é rotina ou agora? Pela frase, ó. Eu sempre faço minha cama. Isso é uma rotina. Rotina. Se fosse algo que eu estivesse fazendo agora, seria I'm making. Eu estou fazendo. Mas não é. Isso aí é uma rotina. Rotina. Ok? Entenderam? Então, eu gostaria que vocês fizessem essa questão. E na volta, daqui a pouco eu volto com o próximo vídeo com a correção dessa atividade. Ok, students? Bye, bye. E aí Tchau!